Seja muito bem vindo ao isso é selvagem o vídeo de hoje é sobre os 7 animais mais perigosos da amazônia todos já sabem que o rio da amazônia é um dos rios mais grandes do mundo e se ele é grande animais e muitos não é muito amigável lá existe diversos tipos de animais selvagens que você dificilmente sairia de lá com vida espero que você goste do vídeo e vamos lá número 1 sucuri você já deve ter visto cobras em sua casa mas a sucuri você não queria chegar perto ele não é um animal venenoso mas pode causar infecção a sua força e o tamanho que pode chegar até 4 metros ela se aproveita das suas habilidades para atacar a surpresa através de afogamentos ou ela enrola o seu corpo tirando oxigênio e quebrando alguns ossos e então depois ela engole a presa atualmente existe três tipos de sucuris na amazônia e todo ano há relatos de sucuris gigantes em fazenda e até casos de humanos que foi devorado então é bom você não chegar muito perto se você vê uma sucuri número 2 piranha vermelha todo mundo conhece a força de um tubarão branco ou um crocodilo mas a piranha pode ser mais perigoso para quem vive na amazônia já que há muitos casos de pescador que perderam suas vidas por causa dela ela pode não ser grande chegando em até 50 centímetros mas o que torna perigoso e temido é seus ataques em coletivo consegue devorar aves e mamíferos em apenas alguns minutos o cientista afirma que ela não tem tanto costume atacar humano e que não são tão agressivo igual os filmes mas que já teve casos de uma sendo devorado por eles eu que não iria pular número 3 tubarão cabeça chata esse animal tem algo curioso já que são poucos que consegue sobreviver na água doce esse animal pode chegar mais de 3 metros e como ele é da família de tubarão é bom ficar longe já que ele tem uma mandíbula inferior que parece com pregos que ajuda a segurar sua presa e assim ele consegue fazer grandes estragos em humanos já que ele tem um hábito de sacudir a cabeça e assim ferir mais ainda o ferimento comparado a outros animais esse animal é um pouco raro hoje em dia mas caso de dúvida sempre é bom ficar atento número 4 candiru ela não é um animal venenoso e nem tem dentes super afiados igual as piranhas mas o porquê o candiru tão temido na amazona bem o candiru é um peixe parasita ele é um animal que gosta de sangue ele gosta de entrar pelas guerras dos peixes para se alimentar já que o candiru possui espinhos na cabeça que ajuda a aprender no outro animal pode não parecer mas ele é um animal muito perigoso pelo fato que ele também entra em direção do reto e da ureta ou seja se você for no rio da amazona e nadar no rio e por acaso você fazer o número 1 e o número 2 ele vai entrar por onde você já está imaginando e para sair somente com uma cirurgia número 5 raia de água doce da américa do sul ela de fato é muito bela um dos animais mais lindos da amazona mas não se engane esse animal é o maior causador de acidentes todos os anos e o pior que até o momento não tem tratamento 100% eficaz contra o veneno dela isso é mais um sinal para ficar longe delas as arraias pode causar dores insuportável mesmo sendo bem jovem número 6 jacaré azul esse animal é muito perigoso ele se encontra praticamente na bacia amazona além disso ele é um animal que gosta de caçar à noite e o seu nome vem devido a sua pele escura que por sinal na década de 1940 a sua população caiu em mais de 90% graças aos seres humanos já que sua pele vale muito dinheiro infelizmente esse animal não é tão fácil de encontrar igual antigamente esse caso você encontra e não chegue perto até porque ele é um predador e pode atacar qualquer coisa que ele ache que é alvo graças a sua força ele consegue devorar tudo praticamente na sua frente número 7 rã de trombates essa rã é muito linda tendo coloração amarela nas costas e azul nas pernas além de ser muito brilhante esse anfíbio é o mais letal do mundo e principalmente quem mora perto dos rios da amazona tem que ter bastante cuidado por mais que ele não passe de 5 centímetros o seu veneno é tão letal quanto os outros animais de grande porte na amazona tem muito mas muitos animais perigosos futuramente possa estar trazendo parte 2 gostou do vídeo? deixe seu like e se inscreva no canal você é muito bem vindo e veja outros vídeos igual a esse na nossa playlist até mais